Fala, minha rapazinha, lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Olha eu aqui do inteiro, voltamos demais, hein? Aí você fala assim, coé, cabra, eu tava com maior saudade, mano, é... Para de bobeira, minha rapazinha! Eu prometo que ao longo desse ano você vai jogar demais na Química, suave! E se você ficar até o final dessa videoaula, você vai aprender tudo que rolou nessa questão do Enem 2016, suave, galera! Bom, minha rapazinha, vamos jogar, vem que vem, se liga só, ó! Nucleófilos NU- são bases de Lewis que reagem com alitos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, SN, como mostrado no esquema joga! Aí ele me deu o esquema aqui, ó, e aí ele falava assim, ó, a reação de substituição nucleofílica entre metóxido de sódio, NU-, galera, que ele chama de CHC, 3O-, beleza? E o brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente à função 2 pontos! Aí ele fala assim, ó, cabra, eu falo assim, ó, ui, o que eu tenho que fazer, cabra? Você já sabe, né, minha rapazinha? Em primeiro lugar, cara, deixa o seu like, porque dessa forma você ajuda demais no trabalho do próprio, suave! Então me ajude a te ajudar, cara, deixa logo o seu like! E também compartilha esse vídeo aí no grupo da tua galera, porque eu sei que tá todo mundo já pensando na... Caraca, Abraão, 2022 vai ser top aí! Mas vamos lá, galera! Em segundo lugar, minha rapazinha, você tem que jogar nessa maldade aqui, ó! Ele te disse o que tá rolando ali na reação! Sério, Cabral, sério, ó! RX mais NU- formando R ligado ao NU e o X ficando sozinho! Então, basicamente, o que tá rolando aqui, minha rapazinha, é o X sai e o NU entra na ligação com o R! Beleza? Ah, mas Cabral, eu não sei quem é quem, né? Então vamos jogar aqui, joga! Vamos lá, quem é o RX? O RX é o brometo de metila! Isso porque, galera, o X é um halogênio! Um cara da família 7A, suave! Então, o RX, galera, é o brometo de metila! É esse cara aqui, ó! CH3, que é o metila, tá? Ligado ao bromo! Formando, então, o brometo de metila! O NU-, galera, é esse cara feião aqui, ó! CH3, beleza! Traço O, traço... É carga negativa ali! Suave! E aí, o que vai rolar? O que vai rolar, minha rapazinha, o BR aqui, ó! Que é representado pelo X, vai ficar sozinho! Então, eu vou colocar ele aqui, ó! Ele vai virar br- Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E, Cabral, e agora? O R, que é o CH3, vai se ligar ao NU- Formando isso aqui, ó! CH3, beleza! Que é o R, ligado ao CH3O- Ou seja, O-CH3- Suave! Quando você faz isso, minha rapazinha, você observou? Que você formou um éter? Já que esse oxigênio está eternamente sozinho entre carbonos! Ih, eu entendi! Claro que tá! Joga! Suave! Cabral, então peraí, Cabral! Então isso aqui que eu formei é um éter? A resposta é sim! E é por esse motivo, então, minha rapazinha, o cabalinho tá aqui, ó! Letra A de love, que é amor em inglês! O que o Cabralzinho sente muito por cada um dos meus moços que me acompanham por aqui, Suave! E aí, minha rapazinha, entendeu tudo, não? Ah, então dá um tempo pra mim, eu tô emocionado, dá um tempo, dá um tempo! Se você não entendeu, cara, eu tô feliz demais, minha rapazinha! Então eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, um momento de muita e muita felicidade, ó! Um beijão no seu coração é nóis! Valeu, rapazinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?